Outro ex-prefeito da Grande São Paulo aparece nas delações da Odebrecht, Sebastião Alves de Almeida, que governou Guarulhos de 2009 a 2016 pelo PT. Os delatores disseram ter feito doações ilegais para as campanhas dele com interesse na privatização do sistema do serviço de água e esgoto. A Odebrecht enxergou em Guarulhos uma oportunidade de negócio numa parceria público-privada, uma PPP para o serviço de água e esgoto da cidade. O ano era 2012. Sebastião Alves de Almeida era prefeito pelo PT e tentava a reeleição. O delator Guilherme Pascoal contou que a Odebrecht combinou com o então prefeito no próprio gabinete a doação por caixa 2 de 1 milhão e 250 mil reais. Ele já havia começado os estudos e a gente estava contribuindo, dizendo olha, a gente tem muito interesse em participar dessa PPP que está sendo desenvolvida aí no município. Então a gente está aqui contribuindo, queremos que ela continue, queremos fomentar essa ideia da privatização. O pedido formal era para que a prefeitura continuasse os estudos da PPP. Mas Guilherme Pascoal revelou que a intenção era outra. A nossa intenção lá era que ele soltasse o processo e dizendo que a gente ia ganhar a licitação. Ah, exatamente. Isso foi dito lá? Foi, foi. Que a Odebrecht ia ser contratada? Não, não. O candidato nunca disse que a gente ia ser contratado. Ele disse que ele ia fazer os estudos e que ia ter o processo licitatório para a gente participar. O delator revelou que o dinheiro de Caixa 2 foi entregue ao marqueteiro Valdemir Garreta, apresentado pelo então prefeito como representante da campanha. Sim, entregou Garreta. Durante o depoimento, o delator se surpreendeu com o valor pago em favor do ex-prefeito de Guarulhos. Os procuradores da República apontaram que na planilha da Odebrecht entregue pelo próprio delator, o valor da propina tinha sido o maior. Em vez de 1 milhão e 250 mil reais, 1 milhão e 750 mil. Agora nesse mar está 1 milhão e 750, né? Ele até se aproximou do computador para verificar. O nome de Sebastião Alves de Almeida também foi citado em outra delação, a do ex-executivo da Odebrecht, Fernando Reis. Fernando disse que a empreiteira acabou decidindo não participar da licitação do serviço de água e esgoto, mesmo com o dinheiro tendo sido entregue. O Guarulhos, que o prefeito fez um processo de licitação também, nós doamos para ele, e o processo foi tão ruim que ele resolveu não participar. Na prestação de contas do candidato à justiça eleitoral, não aparecem doações da Odebrecht. Em nota, o ex-prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, afirma que as contas de todas as campanhas que ele disputou foram analisadas e aprovadas pela justiça eleitoral. E que em todos esses casos, as doações respeitaram a legislação em vigor. Sobre as acusações, Sebastião Almeida diz que desconhece o teor, que não foi notificado e por isso ainda não tem o que comentar. Nós não conseguimos contato com o Valdemir Garreta.